Bom dia pessoal, me chamo Felipe Torquato, fui orientado pelo professor Alberto Lopes Gusmão e o meu trabalho do Permanecer foi Educação Sanitária, uma questão de desenvolvimento social, no qual eu vou falar para vocês agora detalhadamente como foi esse projeto no ano de 2022. Bom, como falei, o projeto foi Educação Sanitária, uma questão de desenvolvimento social. Me chamo Felipe Torquato Lustosa e fui orientado pelo professor doutor Alberto Lopes Gusmão. Zoonoses nada mais são do que a doença, doenças causadas, transmitidas entre o homem e o animal. Podendo ser uma antropozoonose, se a doença tiver origem no animal e afetar o homem, ou uma zoantroponose, se a doença for originária do ser humano e afetar o animal. As zoonoses possuem alta incidência em países em desenvolvimento, tornando assim importante o seu estudo e a conscientização da população sobre esse tipo de enfermidade. Os objetivos do trabalho foi levar até a população de Salvador conhecimento sobre doenças de caráter zoonóticos, esclarecer sobre como acontece a transmissão dessas enfermidades e as formas de prevenção. Elucidar também os vários mitos consolidados na sociedade ligados ao tema. A metodologia da atividade foi de caráter educativo, voltado principalmente à população com vulnerabilidade socioeconômica de todas as faixas etárias. procurou mostrar que, na maioria das vezes, não são os animais os responsáveis pela alta prevalência e incidência dessa doença, e sim a falta de conhecimento da população sobre o assunto e as condições precárias de saneamento em que alguns bairros da capital se encontram. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Polícia Ambiental e a Superintendência do Meio Ambiente da UFWA, a Sumaya, onde juntamente entramos em contato com as possíveis escolas que desejavam participar do projeto, dando prioridade para as situadas em localidades carentes, já dispondo de um acervo de imagens e vídeos de parasitos obtidos através de visitas a matadouros, clínicas e hospitais veterinários. Os arquivos foram utilizados na elaboração de palestras, que foram realizados pelo Google Meet. Através das palestras, explicamos sobre o tema zoonoses e as formas de prevenção. utilizamos o PowerPoint, ou ferramenta equivalente para a elaboração das aulas. O público respondeu dois questionários simples, sendo um antes da palestra e um após. Isso ajudou a saber o quanto as pessoas conhecem sobre o tema, o quanto de conhecimento elas adquiriram após. Os espectadores foram levados a entender, de forma didática, que o problema da zoonose não é devido à presença dos animais, e que não se resolve eliminando-as, e sim um problema de saúde pública, que se resolve com ações simples e de conscientização da população e com medidas higiênico-sanitárias. Esse projeto foi altamente relevante para o bolsista, no caso para mim, pois além do mesmo aprofundar seus conhecimentos sobre epidemiologia, medicina veterinária preventiva, parasitologia e patologia, o bolsista ainda pôde desenvolver suas habilidades em relação às atividades relacionadas à docência, tornando-o mais mais eficiente e confiante. Muito obrigado. Então foi isso. Essa foi a apresentação do meu trabalho. Desde já agradeço a atenção de vocês. Agradeço ao projeto Permanecer pela oportunidade do aprendizado e de evoluir minha parte comunicativa e aprender sobre zoonoses, também agradeço ao professor doutor Alberto Lopes Guzmão por me orientar neste projeto. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.